Olá, tudo bem? Meu nome é Murilo Nunes, satisfação em falar com você. Vamos aqui bater um papo informal do nosso curso Despachante Bélico, que ele pode proporcionar na sua vida. Vamos aqui. Sabemos nós que estamos vivendo a melhor onda da área bélica no Brasil. Muitas pessoas estão querendo adquirir suas armas, seja ela para defesa ou para lazer. E está à procura de como alcançar esse armamento. E não está encontrando especialistas suficientes para dar assessoria na área bélica. A compra da arma, venda de armas, compras de insumos, transferências de armas, clubes de tiro, lojas de armas, onde adquirir, como documentar tudo isso. Sabemos nós que é uma área muito burocrática e tem que ser. Tem que ser rigorosa dentro do sentido para que todos que queiram ter, tenham de uma forma legalizada. E aqui no Brasil existem muitas burocracias. Muitas coisas foram diminuindo essas burocracias, mas as burocracias ainda são grandes na área bélica. Faz parte do processo. Então nós, o Despachante Bélico, disponibilizamos o curso online, que são mais de 50 aulas, todas gravadas e tudo atualizado. E nós atualizamos o curso sempre que sai uma nova portaria, um novo decreto, uma nova legislação. Tanto é que nós acabamos de colocar nove aulas novas sobre CIGER COPS. E todas as vezes que saem aulas novas, você vai ser avisado através do seu contato, do seu e-mail. Aula nova lá na plataforma. E o melhor é que quando você adquire o nosso curso, as aulas não expiram de forma alguma. As aulas permanecem ali para sempre. E o conteúdo que você pode fazer o download são mais de 60 documentos. Documentos espelhos, portarias, decretos, legislação, enfim. É uma infinidade de documentos. A gente quer abastecer você de todo o conhecimento bélico, para que você possa, aí na sua cidade, começar a trabalhar como especialista em documentação de arma de fogo. O que é melhor? Eu tenho certeza que no mínimo, do mínimo, 50% das pessoas que você perguntar, aí do seu hall de amizade, seus familiares, seus vizinhos, pessoas do seu trabalho, seja onde for, no mínimo, 50% que você tocar no assunto sobre armamento, eles querem mais informação a respeito. Como adquirir o armamento? Como fazer parte de um clube de tiro? Como comprar insumos, munições? Como adquirir esse armamento? E quais os documentos necessários? Onde entra você? E, com certeza, é uma área muito lucrativa. Falo isso porque eu trabalho com isso há mais de duas décadas, trabalhando exclusivamente com arma de fogo. Quando você adquire o curso, você vai ter algumas dúvidas. Isso é normal, porque o assunto é bem complexo. Mas eu estou aqui para te dar toda a assessoria necessária. Durante três meses, com certeza, pela experiência que a gente tem, ao longo de tantos anos e desses últimos anos que as pessoas têm adquirido o nosso curso, tem tido sucesso. Tem trilhado aí um caminho de vitória. E tem tido uma remuneração aí do qual eles nunca imaginaram. Tem aberto os seus escritórios, as suas agências. Tem trabalhado de uma forma autônoma, em casa mesmo, fazendo aí seus processos de CRs, de porte, posse, de venda, transferência. Eu ensino a fazer aí os trânsitos legais de uma forma mais objetiva, mais reta, mais curta, para que o seu cliente esteja satisfeito. Ou seja, com 60 dias, no máximo 90 dias, ele está com a arma na cintura. Como? Existem os trânsitos legais, onde nós vamos ensinar tudo isso no curso. Caso você queira maiores informações, eu estou aqui à disposição. Mas antes de terminar, eu quero dizer duas coisas que é fundamental. Uma. As pessoas imaginam, para ser despachante bélico, é só acima de 25 anos. Negativo. A partir dos 18 anos, você já pode ser um especialista em arma de fogo e você não precisa saber mexer com armas. Não. Não precisa ter armas. Não precisa nem gostar de armas. Você pode trabalhar com armas, mesmo não gostando, porque você vai mexer com documentação. Ou seja, a parte que muitos não gostam e nem sabem, que é a parte burocrática. Essa é a primeira novidade. A segunda, presta atenção, você pode trabalhar de uma forma autônoma e ganhar uma renda aí, eu sempre digo, você pode ganhar de R$3.000 por mês a R$3.000 por dia. Vai depender do seu esforço, da sua vontade de captar os seus clientes. E eu ensino isso tudo dentro do curso. Coisa fantástica e maravilhosa. Então, se você quer ter mais conhecimento, mais informação a respeito do nosso curso Despachante Bélico, entre em contato. Vou deixar aqui no feed o nosso site e também o nosso e-mail para que a gente possa bater esse papo de uma forma tão informal. E o nosso curso é assim, falando da forma que eu estou dizendo aqui e são mais de 50 aulas. Tem aulas aí de 50 minutos, 30 minutos, 20 minutos, depende do tema que está sendo abordado. E outro detalhe, finalizou o curso, você vai receber seu certificado. Certificado esse que é válido em todo o Brasil. E você vai ter um acesso de tantos documentos, são mais de 60 documentos para download. São mais de 50 links para que você faça um acesso aos conteúdos do qual eu separei quase um ano separando esse material para te entregar assim de mão beijada. E o detalhe, você pode fazer um investimento a longo prazo, pois você pode adquirir o curso agora, começar ele nesse exato momento e dividir ele em 12 vezes. E eu tenho certeza que você irá conseguir pagar a fatura do seu cartão tranquilamente fazendo serviços para os seus próprios familiares e amigos. Então, faça esse investimento. Eu tenho certeza que você será bem-sucedido. Vem comigo, me chama aqui no WhatsApp também para a gente bater um papo, tá bom? Aguardo por você. Foi bom a gente estarmos juntos aqui, trocando essa ideia, para que eu possa esclarecer com mais detalhes. Lá no WhatsApp eu te explico, tá bom? Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida. Aguardo o seu contato.